O que é melhor no mercado digital? Fazer avançamentos ou vendas diárias no perpétuo? É exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo e você vai entender por qual caminho você deve seguir, seja afiliado ou produtor. Então vem comigo! Vamos lá! A gente tem que ter alguns fatores em consideração e eu vou fazer basicamente uma comparação aqui entre um e outro durante esse vídeo. É um vídeo curto, mas é um vídeo que vai te dar uma luz sobre como trabalhar nesse mercado digital. Se você deve fazer um lançamento, se você deve trabalhar fazendo anúncios todos os dias, vendendo todos os dias, como que você deve fazer isso? Vamos lá! Primeiro, lançamento e perpétuo. O lançamento tem uma característica bem interessante. Ele gera pra gente uma visibilidade muito maior, ele gera pra gente também um engajamento maior e uma escassez maior. Então são coisas muito boas do lançamento que fazem com que a pessoa tenha aquele risco, tipo, nossa, é só agora que eu vou comprar e depois eu vou perder a sua oportunidade, sabe? Isso automaticamente, essa escassez, leva as pessoas a se engajarem mais e também leva as pessoas a compartilharem mais, a visualizarem mais. A escassez é um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem no marketing digital. Já no perpétuo, o engajamento é bem mais baixo, ele não tem a escassez, porque todo dia você está oferecendo o produto lá e consequentemente a sua visibilidade é reduzida, porque ninguém tem essa urgência de mostrar ou compartilhar ou falar alguma coisa do tipo. Então você não tem esse gatilho mental, esse gatilho da escassez que é extremamente poderoso. É muito difícil você construir esse gatilho trabalhando com vendas no perpétuo. Outra coisa muito importante é que os lançamentos têm casos que as conversões chegam a 70%. Já no perpétuo, você tem conversões que valem de 0,4% a 1%, ou seja, a conversão no perpétuo é muito mais baixa do que no lançamento. Mas não pense que só porque a conversão do lançamento é alta, simplesmente pronto, decidir, o lançamento já deu tudo certo. Não! No lançamento você tem um tiro só. Se você acertar, você pode chegar a 70% de conversão. Se você errar, você vai lá para baixo da conversão. E o investimento também é muito alto de uma vez só no lançamento. Já no perpétuo, apesar de você não ter essa conversão alta, todo dia você tem a chance de ajustar os seus anúncios, ajustar o seu conteúdo. Tipo, todo dia é uma nova chance. No lançamento você vai pegar 10 mil, pô, botei 10 mil no lançamento, fiz 5 mil. Toma, você já ficou com 5 mil de prejuízo aí em 7 dias. No perpétuo, você pega esses 10 mil, divide aí, sei lá, em 20 dias de anúncio de 500 reais por dia. Pô, gastei 500 hoje, ganhei 200. Não está legal. No outro dia você ajusta, subiu para 400. No outro dia você ajusta, você já está vendendo 700. No outro dia você ajusta, de novo, você já está dobrando de 500, está vendendo 1.000 e assim por diante. Ou seja, o perpétuo te dá permissão para errar mais e ao mesmo tempo você vai ajustando, otimizando, para que você tenha os resultados que você deseja. Já no lançamento você não tem essa chance, meu amigo. O lançamento é paulado, o lançamento é de uma vez. Eu vou pegar minha grana, vou gastar toda agora e daqui a 7 dias eu tenho que ter essa grana. Ou seja, é uma adrenalina muito doida. O lançamento é uma parada assim, que dá muita adrenalina no cara, sabe? E isso é muito interessante no lançamento. É legal quando você tem um retorno positivo, mas é ruim quando o retorno é negativo. E todo lançamento é suscetível a fracasso, assim como no perpétuo você também pode errar. Mas lembrando, no perpétuo todo dia você pode corrigir um pouco. No lançamento, ou você acerta o tiro ou você vai se ferrar. E puxando justamente isso, esse ponto que eu levantei, o lançamento normalmente demanda um investimento muito maior para você. Já o perpétuo é um investimento bem menor. Você consegue começar com pouco. Cara, eu tenho um aluno que começou com R$100. Tem a Aline, eu postei até a live dela lá no Instagram, muita gente não viu. Mas se você não viu, vai lá, me segue no Instagram, está lá no meu perfil. Começou com R$100, cara. Ela começou com R$100. E em 10 meses ela saiu de um investimento de R$100. E foi para um faturamento de R$9.000. Ou seja, ela foi escalando devagarzinho até chegar lá. Então, no perpétuo você começa com pouco. No lançamento é difícil começar com pouco. Pouca grana é difícil para fazer lançamento. O lançamento tem uma coisa legal também, que ele traz aquele pico de venda enorme lá na sua conta da Hotmart. Ou Monetize ou qualquer outro que você utilize. Porém, no perpétuo você também consegue vender ali todo dia. Tipo, no lançamento é como se fosse uma colheita. Você fez o lançamento, pum, pegou aquela grana. Agora você vai ter que administrar o seu dinheiro para fazer um próximo lançamento, os seus gastos. Ou seja, você pega tudo de uma vez. Já no perpétuo, todo dia você está ganhando dinheiro ali como se fosse um pequeno comércio, né? Todo dia entrando nas suas vendas. Então, você tem que ver qual é o seu perfil. Se você prefere pegar tudo de uma vez ou se você prefere que todo dia entre uma grana aí no seu caixa. E é isso, galera. Na minha opinião, qual que é melhor? O melhor é fazer os dois. Eu faço lançamentos em momentos oportunos e também vendo muito no perpétuo. Eu busquei aprender as duas coisas porque as duas coisas são muito, muito boas. Porém, tem gente que vai se identificar mais com lançamentos, né? Tem gente que vai se identificar mais com o perpétuo. Mas o fato, eu fiz esse vídeo de comparação aqui para você entender que as duas formas de trabalhar são boas. Quem vai lá e defende lançamento, tem que fazer lançamento, tem que fazer lançamento. Como se fosse a última coisa, a última Coca-Cola do deserto, como se fosse a única coisa que dá dinheiro. Esse cara está muito enganado. Porque vem vendo o perpétuo também dá dinheiro. E quem defende o perpétuo como se o lançamento não funcionasse, fosse furado, também está enganado. Ou seja, os dois são bons, os dois dão dinheiro, porém cada um tem as suas particularidades. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha trazido uma luz aí sobre o assunto para você. E qualquer dúvida, você pode se inscrever no meu curso Grátis de Marketing Digital. O link está aí na descrição do vídeo, beleza? Mete o dedo no like, se inscreve no canal. Até a próxima!